Nem tava imaginando que você me desse mais que um oi Já chegou o beijão, me dizendo te explico depois É que a gente só fica entre quatro paredes Da porta pra fora é só você e ele Mas tô percebendo que cê jogou fora a aliança do dedo Chegou sem receio E quando cê falou que largou dele pra ficar comigo e me beijou Sem se preocupar com nada na frente do povo Pensa no sujeito bobo E quando cê falou que largou dele pra ficar comigo e me beijou Sem se preocupar com nada na frente do povo Pensa no sujeito bobo Acho que eu tô sonhando Só pra ter certeza veja aqui de novo É que a gente só fica entre quatro paredes Da porta pra fora é só você e ele Mas tô percebendo que cê jogou fora a aliança do dedo E chegou sem receio E quando cê falou que largou dele pra ficar comigo e me beijou Sem se preocupar com nada na frente do povo Pensa no sujeito bobo E quando cê falou que largou dele pra ficar comigo e me beijou Sem se preocupar com nada na frente do povo Pensa no sujeito bobo Acho que eu tô sonhando Só pra ter certeza veja aqui de novo E quando cê falou que largou dele pra ficar comigo e me beijou Sem se preocupar com nada na frente do povo Pensa no sujeito bobo E quando cê falou que largou dele pra ficar comigo e me beijou Sem se preocupar com nada na frente do povo Pensa no sujeito bobo Acho que eu tô sonhando Só pra ter certeza veja aqui de novo